Fala galera, mais um vídeo canal, o Jonathan Games e dessa vez galera, tô cantando pra vocês, é o episódio da nossa série de, 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 de Super Mario, galera eu preciso qualquer, e onde eu vou ir? Eu acho que eu vou ir aqui, eba, solta ali, uau, e eu vou pegar alguma coisa, e o que que é isso aqui? Yoshi, o que que é isso, eu sei qual é Yoshi, Yoshi do Super Mario, eu vou subir, um, dois, três, e, uou, isso, ele dá pra fazer qualquer coisa, deixa eu ver, ele faz isso, Ah, não dá não, olha, olha o que que é isso gente, e, corre, 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 galera, ó, ó, nossa galera, virou? Cor, o negocinho, pula, 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 meu diabo, uou, corre, 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 eita, esqueci o outro, eita, corre, 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 Corre Nossa Eu acho que eu tenho Eita, galera Eita, galera Eu jerei Perdi o Yoshi Nossa, galera Quase que eu ganho, galera Eita Vamos nessa do outro Brothers Brothers Ai Ai Corre rápido Corre Corre E Corre Não, não Quase que eu perco Precisa também Droga Meu pai do céu, galera Eu vou perder, galera Corre 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 E agora não vai. Ixi, galera. Que novo? Ai, droga, eu vou perder. Só tem uma. Já. E galera, se você gostou desse vídeo, gente, até a próxima, gente. Tchau.